Tem loja se você chegar do serviço, isso aqui já tem uns 15 dias que vem acontecendo toda vez que chove. Aí para piorar, aumentaram o aterro da frente para fazer uma terraplanagem. Olha o aterro, a altura que ficou. Não tem saída para a água porque fizeram o desnivelado. Acho que sem projeto, não sei qual o fundamento de fazer um aterro desse, sem o nível certo para ter saída de água. A água chega aqui na frente, olha a erosão que acontece. Jogou um monte de terra para dentro da área, o portão aqui não tem acesso nenhum, não tem como chegar em casa com veículo, nem com moto, nem com nada. Na verdade, nem só por causa disso aqui, porque na verdade mexer uma terra uma época dessa não tem, só se for um trator para andar. As outras casas aqui do lado, nenhuma tem acesso também. É complicado. Quem é que fiscaliza isso aqui? Cadê o pessoal da prefeitura que fiscaliza os projetos de obra, essas coisas? Será que não vê que a época não é apropriada? Qual a inteligência desse povo?